DJ Curió Vibration A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, que saudade da gente DJ Curió Vibration DJ da sequência Do resto até que eu tô tão bom A Julinha, a Tabanguela e o Pedro Sou a pronta O que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Daquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de sensibilidade Como é que tá aí se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir DJ, Curió Vibration Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia do trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você é visita frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, que saudade da gente DJ, Curió Vibration O dia do resto até que eu Tô com o cara de amoura Tô com o Brasil A filhinha, a tabanguela e o Pedro Só apronta o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Daquela parte onde diz que o amor é fogo DJ, Curió Vibration O DJ da sequência local de Adora do Brasil DJ, Curió Vibration Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou Mandou o povo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você é visita frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, que saudade da gente DJ, Curió Vibration O DJ da sequência local de Adora do Brasil A filhinha, a tabanguela e o Pedro Só apronta o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Daquela parte onde diz que o amor é fogo O DJ, Curió Vibration Como é que tá aí Se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir DJ, Curió Vibration Curió Vibration O DJ, que comanda o povo Comanda o povo DJ, Curió Vibration Hoje foi tudo bem, só um pouco cansadinho Dia do ano